Filho, vou dar uma volta e não tem hora pra voltar. Se vira com a janta. Tá, mãe. Beijo. Peraí, 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 peraí. Chega, chega, para. Chega, chega! É que isso? Quem tá aí, gente? Sou eu aqui, sua mão. Não, a outra, burro. Ai, caralho, meu cacete! Não, eu sou sua mão. Cacete é o lugar onde você ia me colocar agora. Escuta aqui, eu não estou aguentando mais. Não estou mais aguentando o quê? A MINHA VIDA! Você ia tocar a terceira bronha de hoje, só nessa manhã. O que que tem? Eu sou jovem, eu tô com os hormônios a foda-peio. Então vá comer uma xereca, Vitor. Olha, se você batesse menos punheta e não fosse tão bostalhufo, com certeza você estaria comendo meninas agora. Peraí, eu transo com meninas, sim. Você? Vitor, que menina que você transa, Vitor? Que menina? Ah, tem a... Não tem ninguém, seu trouxa. Ou se tem, com certeza você comeu colocando as mãos pra trás, né? Por quê? Porque eu nunca senti um cheiro de xoxota na minha vida, cara. Não, peraí, tem a Soraia. Eu já peguei a Soraia várias vezes. Pegou, pegou várias vezes com a mesma safadeza de uma capivara grávida, né? Olha, a única parte do seu corpo que se deu bem foi seu cotovelo, que você roçou sem querer naqueles peitinhos deliciosos de Inhabenta da Soraia. Ai, que tesão. Nossa, olha só pra mim, cara. Eu tô invejando o cotovelo aqui, ponto que eu cheguei. Olha isso, você... Eu sou virgem, tá? Eu tô indo com calma nessas coisas, eu... Ah, é? Então por que você não vai com calma andando até um puteiro, Vitor? É isso mesmo, vai treinar, seu bucha. Daí quando você finalmente pegar a Soraia, tu já vai estar manjando dos paranauês eróticos. Aí tu vai deixar ela maluquinha. Só para de falar merda, eu não vou a puteiro coisa nenhuma. Ah, é? Então fica em casa que nem um babaca tocando punheta até teu pau ficar fino. Ah, você quer saber? É isso mesmo que eu vou fazer, tá? Não, pelo amor de Deus, tu não vai me colocar nesse pau cheio de sebo de novo, não. Eu vou sim porque eu que mando na minha mão... Então tá, Vitor, quer saber? Vá tomar no olho do seu cu... Epa, 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 epa! Já que vocês falaram em cu, agora sou eu que vou falar umas verdades aqui. Eu não aguento mais. Chupa a mão, sua otária! Não, não, mão, mão, pera aí, mão. Afinal de contas, você que é responsável por dar os likes e se inscrever no canal. Então não chupa não, não chupa não, porque graças a vocês, mãos de todo o meu Brasil, nós da Parafernalha conseguimos chegar a 6 milhões e 500 mil inscritos. O peitinho não me quer só porque eu vim da roça, roça, roça o cotovelo que ela gosta...